ou acompanhe a transmissão ao vivo para todo o Brasil, só aqui na TV Evangelizar. Queridos irmãos, Cristo está sempre presente no meio de nós, mesmo quando somos incapazes de percebê-lo. Rezando pelos associados e colaboradores da obra Evangelizar é Preciso, iniciemos esta quinta eucarística e esta celebração cantando. Canta, povo de Deus, canta, glorifica o Seu nome e canta, poderoso é o Senhor. Pois Seu poder age no meio de nós e a Sua graça restaura nossas vidas. Se estamos fracos, Ele nos dá Sua força e Sua grandeza nos leva a conhecer Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, para a celebração eucarística nesta oitava da Páscoa. Nesta celebração, hoje, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, de Jesus das Santas Chagas. Bem-vindos os que presencialmente celebram os santos mistérios. E você que neste momento acompanha a transmissão desta Santa Missa e reza conosco. Quero convidá-lo para que também já una-se em prece pedindo, fazendo também sua ação de graças, fazendo seu pedido neste momento. Tenho certeza que ao longo deste dia, muitas e muitas preces são atendidas por meio desta comunhão profunda que fazemos. Pela oração comum e rezando uns pelos outros. Convido a que cada um também coloque suas intenções diante deste altar. É o momento sublime, onde vivemos a alegria do Cristo ressuscitado, a presença do Senhor entre nós. Esta certeza de que Ele está no nosso meio. Cerebemos com muita fé, gratidão ao Senhor e iniciemos logo para que o Senhor também se compadeça e possa acolher o nosso coração arrependido, participando neste momento do ato penitencial. Senhor, Senhor. Pelos pecados, erros passados. Por divisões na Tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje, se a vida é tão ferida, deve-se a culpa, a indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai do Esplendor. Amém, amém. Oremos. Lembro novamente que estamos ao vivo e você pode pedir, ligando neste momento, também fazendo sua ação de graças, tendo a certeza de que tudo é acolhido pelo Senhor por meio desta Eucaristia e dos momentos de oração e celebrativos ao longo deste dia. Queremos rezar pelos novos associados. Rezamos também por Neiva Dulce e Tipal de Sanches, que pede por Eliana Marques Sanches e Inês Ferreira Sanches, Cláudio João e Josefina Sanches. Rezamos também por Maria Lúcia Capucho, de Nova Rússia, Ceará, que pede pela família Capucho, Francisco, Raquel, Raquel Capucho, Mateus, Luísa, Oscar e Isaura José Rodrigues Nascimento. E também Maria Lúcia Árabe Martins, de Giparaná, Rondônia, que pede por Júlio César Árabe da Silva. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos, no louvor do vosso nome, concedei aos que renasceram nas águas do batismo, ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos nesta oitava da Páscoa, acompanhemos a liturgia da Palavra. Leitura dos atos dos apóstolos. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo, Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pediste a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças a fé, graças a fé no nome de Jesus, esse nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus, lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou, O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta, será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós, sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão, Através da tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vós abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 8, 2, que tem por antífona. Salmo 8, 2, que tem por antífona. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Salmo 9, 3, 2, que tem por antífona. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome. Por todo o universo, por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, perguntamos Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes E o tratardes com tanto carinho Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, por todo o universo Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor Vós lhe destes poder sobre tudo Vossas obras aos pés lhe pusestes Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, por todo o universo As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata Passarinhos e peixes dos mares Todo o ser que se move nas águas Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, por todo o universo Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome Por todo o universo, por todo o universo Alegres, aclamemos o Santo Evangelho cantando Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais que será acrescentado Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando Quando o próprio Jesus apareceu no meio deles Eles disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados E por que tendes dúvidas no coração Vede minhas mãos e meus pés Sou eu mesmo Tocai em mim e vede Um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei Quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados A conversão e o perdão dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor As palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados todos os nossos pecados Amém Que alegria podermos celebrar A Páscoa do Senhor Nesse tempo da oitava Em que manifesta-se para nós A grandiosidade do Cristo Em suas aparições E a certeza Da vitória sobre a morte Por isso Ao celebrarmos Nesta quinta-feira da oitava da Páscoa A igreja nos oferece A continuidade do Evangelho Que ontem escutávamos Aquele encontro maravilhoso O momento em que o próprio Cristo Aparece entre esses discípulos Aparece justamente não só desejando a paz Como muitas vezes pode acontecer uma interpretação Na expressão A paz esteja convosco Também Com certeza Com certeza O próprio Cristo Quer ser a paz Para esses discípulos No domingo de Páscoa No momento Em que o Senhor Já tinha ressuscitado Com certeza Ainda imperava Como em alguns momentos Na vida dos discípulos A dimensão E os sentimentos Do medo Por isso mesmo O Senhor Quer ser a paz Como nós muitas vezes Experimentamos na vida Também incertezas Quem sabe até incertezas Com relação a fé Quando somos provados Constantemente Mas eis que o Senhor Aparece também a nós Na palavra de Deus Hoje proclamada Na Eucaristia celebrada Nós inclusive repetimos E precisamos ter consciência Do que Muitas vezes A liturgia nos proporciona Quando dizemos Ele está no meio de nós E se Cristo está no nosso meio É para que realmente Ele seja a fonte da paz Em meio às inseguranças da vida O Cristo é a verdadeira paz Os discípulos ficaram assustados Por mais que Estivessem na presença Do mestre Ressuscitado Pensaram que era um fantasma E o próprio Jesus Continua o seu diálogo Por que estáis preocupados? Tem desdúvidas ainda? É como se o Senhor Estivesse muitas vezes também Falando a cada um de nós Para que tanta preocupação? Ainda tem dúvidas? Ainda tem desdúvidas no coração? E Jesus mostra para os discípulos As mãos Os pés Sou eu Podem tocar? Como nós muitas vezes Também tocamos E até Com muita fé Com muita piedade Com muito respeito Tocamos o corpo do Senhor Para que ele seja alimento Para cada um de nós E desta mesma forma Jesus continua o seu diálogo Mostrando as mãos Mostrando os pés E inclusive Faz um sinal Para mostrar que realmente O seu corpo está ressuscitado Ele come Diante dos discípulos Tem des alguma coisa Para comer? Der um pedaço De peixe assado E Jesus Chegando neste momento De diálogo profundo Com os discípulos Faz questão de lembrar Era preciso Que tudo isso acontecesse Era preciso Que o Cristo Padecesse Sofresse a morte Mas no terceiro dia Realmente ressuscitaria E no seu nome Diz o próprio Cristo No seu próprio nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados Por isso Ao final do evangelho Nós lembramos O texto Da primeira leitura Dos atos dos apóstolos Que é um texto Quase que contínuo Nesse tempo E nesse período Da Páscoa O momento Em que Pedro Também devolve A condição De vida Aquele Que Padecia De uma paralisia Eis que O próprio Pedro Tomou a condição De um discípulo Que levou Adiante O nome De Jesus Não tenho Nem ouro Nem prata Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome De Jesus Diz Pedro E dá a este A condição De vida Ele Pedro Como muitos Dos discípulos Também Aceitando O convite Do Senhor E esta especial Convocação Com certeza Foram Testemunhas Alegres Do Cristo Ressuscitado Mesmo Mesmo Com tantas Situações Frágeis Mas o Senhor Utiliza-se De instrumentos Frágeis Em busca Inclusive De que a sua Grandeza Seja expressada Neste mundo Por isso Meus irmãos Irmãs Nestes Dias da Páscoa No tempo Pascal É período Em que nós Enquanto cristãos Temos um Dever Anunciar Cristo Ressuscitado O texto termina Do evangelho Dizendo Vós sereis Testemunhas De tudo isso Os discípulos Puderam Testemunhar O anúncio Do evangelho A todas as nações Nós hoje Somos discípulos De Cristo Testemunhemos O seu amor Testemunhemos A sua presença Entre nós Pois é esta A nossa certeza Cristo Ressuscitou Verdadeiramente Ressuscitou E é A razão Da nossa vida Nos coloquemos Agora em pé Para que também Prossigamos Nossa celebração Fazendo neste momento As nossas preces Colocando também Nossas intenções Diante do Cristo Ressuscitado Ao final de cada prece Rezemos Senhor Ouvi o clamor De vosso povo Senhor Ouvi o clamor De vosso povo Senhor Que a Santa Igreja Que a Santa Igreja Permaneça Anunciando A conversão E o perdão Dos pecados Através de Cristo Ressuscitado Que venceu a morte Para nos redimir Nós vos pedimos Senhor Ouvi o clamor De vosso povo Senhor Que tenhamos A sabedoria Necessária Para sentir A vossa presença Constante E a paz Que reina Em nosso meio Pois vós Estais No meio De nós Nós vos pedimos Senhor Ouvi o clamor De vosso povo Senhor Que todos os associados E colaboradores Da obra Evangelizar é preciso Sejam testemunha Da fé cristã De que Cristo Ressuscitou Dos mortos E é presença Real entre nós Nós vos pedimos Senhor Ouvi o clamor De vosso povo Ó Pai Aqui estão Os nossos pedidos Atendei-os Por Cristo Nosso Senhor Amém Juntamente Com o pão e o vinho Apresentemos ao Senhor A nossa vida Você que nos acompanha Pelos meios de comunicação Torne-se um associado Da obra Evangelizar é preciso Ligando 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 E se já é um associado Participe da campanha De Jesus das Santas Chagas Com sua doação extra Cantemos Vem o Senhor Vem o Senhor Minha vida Oferecer Como oferta De amor De amor Sacrifício Quero Minha vida A ti Entregar Como oferta Viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpra em mim Cumpra em mim Cumpra em mim O teu querer Faça o que está Em teu coração E que a cada dia Eu queira Eu queira mais E mais Estar ao teu lado Estar ao teu lado Estar ao teu lado Senhor Orar irmãos e irmãs Para que levando ao altar As alegrias e fadigas De cada dia Nos disponhamos A oferecer um sacrifício Aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ó Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei ó Deus As oferendas Que vos apresentamos Com alegria Que elas sejam úteis Aos que foram batizados E aprecem o vosso auxílio Para nós Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E a nossa salvação Na verdade É justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Mas sobretudo Neste dia Em que Cristo Nossa Páscoa Foi imolado Ele é o verdadeiro Cordeiro Que tira o pecado Do mundo Morrendo Destruiu a morte E ressurgindo Deu-nos a vida Transbordando De alegria Pascal Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Para celebrar A vossa glória Cantando A uma só voz Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra Proclamam A vossa glória Hosana Hosana Nas alturas Hosana Hosana Nas alturas Hosana Bendito o que vem, em nome do Senhor Bendito o que vem, em nome do Senhor Hosanna nas alturas, Hosanna Hosanna nas alturas, Hosanna Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor Nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José Antônio Seu Bispo Auxiliar Reginei José E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos servirão Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Obedientes a palavra do Salvador E formados por seu divino ensinamento Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vós é o reino, o poder e a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Povo resgatado por Deus Proclamais suas maravilhas Ele vos chamou das trevas A sua luz admirável Aleluia Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Senhor Eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Aleluia Preparemos-nos para este encontro de amor Com Jesus Na Sagrada Eucaristia Cantemos Senhor Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de Tuas mãos O céu azul De estrelas Pontilhado O Teu poder Mostrando a criação Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Fico a pensar Nas obras de Suas mãos O céu azul De estrelas Pontilhado O Teu poder Mostrando a criação Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És Tu Quão grande És Tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És Tu Quão grande És Tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És Tu Quão grande És Tu És Tu Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande És Tu Quão grande És Tu Quão grande És Tu Nas obras Nas obras de Tuas mãos És Tu O céu azul És Tu Amontilhado, o Teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Oremos. Ouvi, ó Deus, as nossas preces, para que este convívio Redentor, nos seja um auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Atenção para alguns avisos do Santuário. No próximo domingo, dia 16 de abril, participe da décima festa da Misericórdia. A programação começa às sete horas da manhã, com missas, pregações, terços e adoração. Destacamos também, a grande procissão luminosa, que acontece depois da missa das dezoito horas. Viva conosco este momento especial, em honra a Jesus misericordioso e ressuscitado. Hoje, às dezenove horas, participe da quinta eucarística pedindo, Jesus eucarístico, curai o corpo e a alma, por intercessão de São Pio. Será o primeiro dia e rezaremos pedindo a cura da depressão. Haverá bênção da água. E as orações serão feitas com o livro Nunca Foi Segredo. Participe. Recordamos também que esta semana, as confissões voltam ao seu horário normal. Terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30 horas. Para estas e outras informações, acesse o site do Santuário. santuarioguadalupe.com.br E você que nos acompanha pela TV Evangelizar, nesta quinta-feira eucarística, a nossa programação é toda especial a você. Logo mais a missa, você fica com o Bom Dia Evangelizar. E em seguida, com o programa Com a Palavra. Às 10h, pela TV, pelo rádio. O programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Adoração ao Santíssimo Sacramento. Continue na TV Evangelizar e aproveite a nossa programação especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Que Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Temor não há Mas eu venho, sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã